Olá pessoal, vamos agora iniciar um novo assunto dentro do inadimplemento das obrigações. Esse assunto chama-se perdas e danos. Vejam vocês que a todo momento em nosso curso, tanto nesse curso de obrigações como no curso anterior, de parte geral do Código Civil, nós usamos essa expressão perdas e danos. Aliás, é uma expressão onipresente no Código Civil. Todos os livros do Código Civil vão falar mais cedo ou mais tarde em perdas e danos. Tem até um filme aí com esse título, Perdas e Danos. Então a ideia é associar perdas e danos a prejuízos. Porque perdas e danos significam isto. Prejuízos. Na verdade, quando a obrigação é descumprida, o descumprimento da obrigação, o inadimplemento, vai acarretar perdas e danos à parte que tinha o direito de receber a prestação. Pois bem pessoal, considerando que as perdas e danos aconteceram, é preciso que elas sejam indenizadas. A ideia é sujeitar o devedor inadimplente ao ressarcimento das perdas e danos provocadas. Não é ocioso rememorar o que diz o artigo 386, mento, 389 do Código Civil. Voltemos a ele. Está lá. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Estão percebendo? O artigo imputa ao devedor que descumpriu a obrigação, a obrigação de ressarcir perdas e danos com juros, atualização monetária e honorários de advogado. Então, perdas e danos aparecem aqui como a primeira grande consequência do inadimplemento de uma obrigação. Agora, o que é que essas perdas e danos vão representar na prática? O que é que vai se computar a título de indenização por perdas e danos? Vamos voltar para o artigo 402? Acompanhem comigo a leitura. Olhem aqui. Artigo 402. Então, vejam. que dentro das perdas e danos são colocados dois elementos cruciais. Aquilo que se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar, que são, respectivamente, os danos emergentes e os lucros cessantes. Então, vamos montar aqui nossa equação das perdas e danos. Acompanhem comigo. Vou colocar aqui abreviado, tá? Perdas e danos. vão abranger os danos emergentes mais os lucros cessantes. Então, quem entender esta equação está entendendo exatamente o espectro das perdas e danos. Então, o primeiro elemento componente das perdas e danos. Estão lá, os danos emergentes. E o que são danos emergentes? Aquilo que o credor efetivamente perdeu. Lá no esquema? Aquilo que o credor efetivamente perdeu. Portanto, as perdas efetivas sofridas pelo credor. Aquilo que efetivamente foi perdido. É que se deve ressarcir a título de danos emergentes. Então, vejam. Vamos imaginar que eu me dirija a uma locadora de veículos automotores e alugue um carro. Para fazer um passeio. E ao restituir esse carro, eu devolvo o carro com avarias. O carro está com porta-malas amassado. Percebam vocês. Essa avaria representa um dano emergente. Uma perda efetiva. Uma perda material sofrida pelo credor. Então, o credor terá o direito de ser indenizado por este dano emergente. Por esta perda material. Mas não fica só nisso. Porque além dos danos emergentes, é preciso que eu também indenize os lucros cessantes. E o que são lucros cessantes? Lá no esquema. Por lucros cessantes, entendam-se. Aquilo. Que o credor. Razoavelmente. Deixou de lucrar. Que são as chamadas perdas dos resultados econômicos. O credor deixou de lucrar com base em outras operações. Se eu aproveitar o mesmo exemplo. De eu entregar o carro à locadora de veículos com avarias. É preciso deixar claro que enquanto o carro estiver no conserto. Ele não vai poder rodar no comércio. Ele não vai poder movimentar divisas. Para a empresa locadora. Então, o que a locadora razoavelmente deixou de auferir com aquele carro. O que razoavelmente se deixou de lucrar. Deve ser indenizado como lucros cessantes. Percebam que o dispositivo usa o advérbio razoavelmente. Estão percebendo? Na verdade, quando o juiz arbitrar o valor dos lucros cessantes. Ele tem que fazer esse arbitramento com razoabilidade. Vejam vocês. Eu estou aqui dizendo que enquanto o carro estiver na oficina. Ele não vai poder ser utilizado em outras operações. Muito bem. Mas quem disse que essas outras operações iriam acontecer? E se estivéssemos em um período de baixa. Na procura por automóveis alugados. Então, pode acontecer muito bem. Que se demonstre que mesmo que o carro estivesse disponibilizado para outras operações. Ele não teria sido alugado. Então, o fato dele estar na oficina não retirou lucros da empresa. Tudo isso vai ter que ser comprovado no processo. Por isso que o código diz razoavelmente. Então, é preciso que o juiz haja com bastante razoabilidade. E não como uma calculadora. Ah, o carro foi para a oficina. Ele não vai poder ser utilizado em outras operações. Lucros cessantes. Então, vamos calcular quanto é a diária de cada dia que o carro estiver na oficina. Sim. Mas quem disse que nesses dias em que o carro está na oficina. Ele teria sido utilizado em outros negócios. Em outras operações. Essa é a questão, pessoal. O juiz não pode fazer um cálculo aritmético. Matemático. Exato ou preciso. Ele tem que calcular com razoabilidade. É por isso que o pessoal de direito detesta a matemática. Porque a matemática não ajuda muito a gente. Nós utilizamos outros critérios. Além da verificação matemática dos fenômenos. No caso aqui, a ideia é fazer o cálculo com razoabilidade. É o que manda a lei. Então, fez o somatório dos danos emergentes com os lucros cessantes? Chegou a um resultado? Pois bem. Esse resultado vai compor exatamente as perdas e danos. Passemos agora ao próximo artigo. Está lá. Artigo 403. Vejam vocês. Nós não podemos, ao calcular as perdas e danos, avançar muito em um raciocínio jurídico. Nós temos que limitar esse raciocínio jurídico às consequências que resultaram direta e imediatamente dessas perdas e danos. Porque, vejam vocês, tem um autor inglês chamado Potier, que concebeu um exemplo interessante. Suponha-se que eu venda um boi a José. Só que esse boi está doente. O que é que acontece? Quando o boi é entregue a José, ele cruza com as vaquinhas. E as vaquinhas ficam doentes. Resultado, o rebanho morre. Se o rebanho morre, inclusive os bois de arado vieram a falecer. Resultado, a colheita não é feita. Se a colheita não é feita, a parte deixou de pagar alimentos ao seu filho. Resultado, a parte teve sua prisão civil decretada. E por ter prisão civil decretada, a parte foi assassinada dentro do presídio. Estão percebendo? Nós estamos transformando aqui uma gota de água em uma bola de neve. O prejuízo A desencadeou o prejuízo B. O prejuízo B desencadeou o prejuízo C. O prejuízo C desencadeou o prejuízo D. E assim por diante. Se levarmos a matéria muito longe, pessoal, talvez uma fábula tenha que ser paga a título de indenização por perdas e danos. O que não é justo. É por isso que nós utilizamos no direito civil a teoria da causalidade adequada. O que significa a teoria da causalidade adequada? Acompanhe aqui comigo. Por essa teoria Teoria da causalidade Adequada As perdas e danos Só abrangem Os efeitos Decorrentes Direta E imediatamente Do inadimplemento Então apenas aqueles efeitos Que decorrerem Direta E imediatamente Do inadimplemento É que devem ser compostos A título De perdas e danos Sem levar a matéria longe demais Então no exemplo Eu vendi o boi E o boi estava infectado Pelo fato de o boi estar infectado As vacas Da outra parte Foram contaminadas Gente, fica só nisso Eu vou ter que pagar Os prejuízos Que o boi infectado causou Que foi contaminar As outras vacas Ponto As demais consequências Como o prejuízo Na colheita O fato de o sujeito Não pagar a pensão alimentícia O fato dele ser preso O fato dele Ser assassinado De um presídio Nada disso Vai ter que ser indenizado Não precisa indenizar Essas outras consequências Mas apenas as consequências Decorrentes Direta E imediatamente Do inadimplemento Se fizermos Essa relação Com o direito penal Por exemplo O fabricante Fabrica a arma A arma É vendida O comprador Assassina a sua mulher Terá o fabricante Da arma Que responder Pelo homicídio Claro que não No direito penal A ideia também é a mesma Somente o efeito Diretamente decorrente Da prática criminosa Que seria Disferir o tiro É que vai acarretar A responsabilidade penal Ou seja Aquele que disfere o tiro Incorre em responsabilidade penal É assim no direito penal É assim também No direito civil Não se pode levar A matéria longe demais Dar a matéria Um espectro Maior Do que a princípio Ela comporta Então Perdas e danos Só abrangem Os prejuízos Decorrentes Decorrentes Direta E Imediatamente Do inadimplemento E não efeitos colaterais Efeitos outros Que os prejuízos Por sua vez Possam ter desencadeado Passemos agora Ao próximo artigo Artigo 404 As perdas e danos Nas obrigações Nas obrigações Nas obrigações de pagamento Em dinheiro Serão pagas Com atualização Monetária Segundo índices Oficiais Regularmente estabelecidos Abrangendo juros Abrangendo juros Custas 10 mil 10 mil a José 10 mil Obviamente Obviamente do fato De eu não ter pago No vencimento É muito lógico Que eu cumpra a obrigação Mas O que é que eu vou Ressarcir Como perdas e danos Aí vem o 404 E discrimina Verba por verba Observem lá As perdas e danos Nas obrigações em dinheiro Serão pagas Primeira coisa Vou colocar aqui Com atualização Monetária Segundo índices Oficiais Regularmente estabelecidos Seria portanto A verba 1 No momento em que eu efetivar O pagamento Da prestação Atrasada É preciso Que eu pague Essa prestação Com Atualização Monetária Que vai revelar Aqui A influência Da inflação Dentro Da prestação Devida Por menor que seja A inflação A inflação Ainda existe Nesse país E se a inflação Existe É porque a moeda Deprecia Embora o Valor dessa Depreciação Seja imperceptível Dia a dia Agora como Houve uma Depreciação monetária Essa é a questão É justo É justíssimo Que o pagamento Feito com atraso Se perfaça Com atualização Monetária Ajustando-se assim O valor devido A incidência Da inflação É a primeira coisa Que o artigo coloca Mas além de pagar Com atualização Monetária É preciso Também que se paguem Juros Os chamados Juros de mora Que seriam aqui A segunda verba Observem lá E os juros de mora Que são pagos aqui Como consequência Do inadimplemento Só poderão ser fixados Até o percentual De 1% ao mês Não pode passar disso Pessoal Juros moratórios Limite 1% ao mês Além dos juros E da correção O que mais Que se paga Pessoal Estão lá As custas E honorários Olhem lá Custas E honorários De advogado Que vão representar A terceira verba Esse pagamento De custas E honorários Decorre na prática Da sucumbência processual Da derrota No processo Ora O devedor Foi processado Em uma ação De cobrança Por não ter pago No vencimento Vem a sentença E o condena A pagar A mesma sentença Que condena O devedor A pagar Vai também Condená-lo A arcar Com custas E honorários A lei processual Estabelece esse efeito Para a parte Que perde uma causa Pagar custas E honorários A parte vitoriosa E finalmente Fala o artigo Que as pernas E danos Abrangem também A pena convencional Olhem lá Sem prejuízo Da pena convencional O que seria Esta pena convencional? Seria exatamente A multa contratual A multa Que o contrato Estabelece Para o caso De a obrigação Não ser paga No vencimento Então o contrato Pode estabelecer Essa multa E normalmente O faz Se não for paga A prestação Do vencimento Multa 10% Sobre o valor devido É a velha E conhecida Cláusula penal Sobre a qual falaremos Em uma próxima aula Mas a ideia Pessoal É que nem Todos os contratos Trazem essa cláusula penal Colocar cláusula penal Não é obrigação É uma faculdade Há contratos Que trazem cláusula penal Sim Mas há também contratos Que não preveem Essa cláusula E aí? A ideia é Que se o contrato Contiver A cláusula penal A cláusula penal Também tem que ser Ressacida Junto com as custas Junto com os honorários Junto com os juros Junto com a correção monetária Estão percebendo? Se o contrato Contiver a cláusula penal Paga-se a cláusula penal Como um plus Juntamente com custas Honorários Juros E atualização monetária E se o contrato Não tiver cláusula penal? Muito simples Se o contrato Não tiver cláusula penal Então não vai haver A incidência Dessa multa Entretanto Os juros São devidos A correção monetária Também é As custas Honorários Idem Então pode haver A cláusula penal Como pode Não haver Sua previsão No contrato Tudo vai depender Daquilo que as partes Acordarem Agora tem uma regrinha Bem interessante Aqui no parágrafo único Observem Provado que os juros Da mora Não cobrem O prejuízo E não havendo Pena convencional Pode O juiz Conceder ao credor Indenização Suplementar O artigo 404 No seu parágrafo único Está falando em Indenização Suplementar Que seria uma verba 5 Se nós colocarmos lá Observem Mas essa verba 5 Ela não é paga Em qualquer hipótese Em qualquer situação Para que se receba Essa indenização Suplementar Que seria um extra Para além das verbas Que nós já trabalhamos É preciso que se demonstre Que os juros de mora Não cobrem o prejuízo E que não haja Cláusula penal Observem vocês Se não houver Cláusula penal Que seria a pena Convencional Do que fala o artigo E se ficar provado Que os juros de moratório Estão tão ínfimos Tão insignificantes Que não cobrem o prejuízo Se os juros Não cobrirem o prejuízo E Se não houver Pena convencional Como compensação Da irrisoriedade dos juros E da ausência Da pena convencional O juiz pode Fixar um extra Pode fixar Uma indenização Suplementar Que abranja assim O prejuízo Efetivo Sofrido Pela outra parte Mas repito Para que a outra parte Possa receber essa indenização É preciso Que os juros Sejam insuficientes E Que não haja Cláusula penal Passemos agora Ao último artigo Do assunto Aqui no 405 Contam-se Os juros de mora Desde a citação inicial O que o artigo está dizendo É o seguinte Que os juros moratórios Eles só vão ser computados A partir da citação E esse artigo Comporta Uma interpretação Meio que restritiva Vejam vocês Se o inquilino Deve ao aluguel O aluguel vence No dia 15 E ele não paga É justo Que ele arque Com os juros A partir dessa data A partir do dia Em que a dívida Venceu Sem que ele Viesse a pagar É justo? Então por que Que o artigo 405 Diz que os juros São contados Desde a citação inicial Era para contar juros Desde o inadimplemento Gente A lógica desse artigo É das obrigações Sem prazo Obrigação Sem prazo Pessoal As vezes A pessoa Assume uma obrigação E não é convencionado Prazo De vencimento Se não tem prazo Então não corre juros É preciso Que o credor Interpele O devedor Para pagar Não é isso? Então se o credor Propuser uma ação De cobrança E o devedor For citado Pra fazer o pagamento Observem o Código de processo civil CPC Artigo 219 De acordo com o Artigo 219 Do CPC Do Código de processo civil A citação Válida Constitui O devedor Em mora E se Constitui o devedor Em mora O devedor Passa a dever juros A partir Dessa citação Mas eu diria Que essa regra É aplicável Ao caso De obrigações Sem prazo Porque se a obrigação É certa E tem prazo De vencimento Os juros são computados Pessoal A partir do dia Em que a obrigação Venceu Então não vamos Deixar as coisas Acertadas É simples Pra obrigação Com prazo Os juros Contam-se A partir do vencimento Pra obrigações Sem prazo Os juros Contam-se A partir Da citação Citação esta Que por constituir O devedor Em mora Faz com que A partir daí Passem a ser devidos Os juros É isso pessoal Um forte abraço A todos E até O nosso próximo encontro A partir do vencimento